Música Estamos aqui na Avenida Pires do Rio que está interditada É um fato inusitado aqui para o nosso bairro de São Miguel Paulista A Avenida Pires do Rio que é uma das avenidas principais aqui no nosso bairro Estou aqui com um morador aqui do entorno O que você está achando e o que você pode falar sobre essa interdição da Avenida Pires do Rio? Aí existia um cano aí que nós colocamos acho que mais de 20 anos atrás aí Que entupiu e ferrujou e estava parando a água todinha Bem no ponto do ônibus, alagava tudo Agora parece que o defeito foi corrigido, mais uns dois dias Acho que fica normalizado e os moradores agradecem, né? Quando aquele céu aberto passava o ônibus na área Agora de segunda-feira um trânsito, um transtorno Inclusive quando eu moro aqui Quando eu fui pegar a Avenida Nordestina Seis horas, tudo entupido A Avenida São Miguel, então... Está sendo realizado aqui na Avenida Pires do Rio É muito importante que a água que sobe aqui é muito grande Desce toda da Avenida Pires do Rio aqui Essa água chegava até aqui assim, olha, mais ou menos Agora com essa obra nós esperamos que melhore e não tenha mais enchentes aqui Porque as pessoas que estavam no ponto do outro lado Tomavam banho de água suja Porque os carros passavam e espirravam água pro lado deles A gente espera que isso resolva o problema Agora vocês vão saber um pouco sobre o que fala o nosso prefeito regional de São Miguel Paulista Edson Marques e toda a sua equipe Valeu? Pode rodar! Nós estamos aqui tratando do sarjetão Lá na Pires do Rio que está causando algum transtorno Mas vocês sabem que há quase 20 anos, quando não existia ainda essa tecnologia Você utilizava aqueles canos que eram colocados E ali na Pires do Rio tinha aquele cano que era um transtorno danado Furava pneu, quebra-roda Um transtorno, aquilo vai cedendo, um buracão Nós tínhamos que dar um jeito naquele problema E o sistema, tecnologicamente falando, é exatamente você construir um sarjetão Que ele na verdade serve para fazer a drenagem da água das chuvas Ela vem descendo pelas sarjetas e atravessa de um lado ao outro No caso da pedida Pires do Rio É a forma técnica correta de você fazer aquela correção O que nós tínhamos ali colocando gerava mais problemas do que somo sol Como foi dito aqui pelos engenheiros É muito difícil você fazer um omelete sem quebrar os ovos Estamos quebrando os ovos aqui, mas preparando um belo e suculento omelete Para você, morador aqui de São Miguel Paulista Desculpe o nosso transtorno Mas a nossa equipe está trabalhando para o bem-estar de São Miguel Muito obrigado 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 Obrigado